Dinheiro hoje versus amanhã O dinheiro poderá ser utilizado no presente ou no futuro. A escolha cabe a você. O objetivo é compreender o comportamento de consumo em dois períodos consecutivos de tempo e como ele reage à variação de rendimento e da taxa de juros. Consumo é a utilização do rendimento, fruto do seu trabalho, para comprar bens e serviços necessários à satisfação de suas necessidades. Podemos dizer que se resume em felicidade ou satisfação presente. Poupança é a parcela da que não é gasta no período em que é recebida. E por consequência, é guardada para ser usada no momento futuro. As pessoas que têm dinheiro sobrando poupam, colocam o dinheiro no banco. O banco paga a essas pessoas uma remuneração ou rendimento, os juros. Os bancos pegam o dinheiro que receberam de depósito, emprestam a outras pessoas que estão precisando de dinheiro e cobra uma remuneração, os juros. Reserva de emergência, relação futura, velhice, educação dos filhos e etc. Beneficiar-se dos juros, realizar projetos, deixar de herança, entre outros. Reflexão Você está consumindo todos os seus recursos hoje ou está poupando para o amanhã?